Primeiro, registrar meu total acordo com a crítica do vereador Jean Dornelas em relação à taxa de juros, a uma política absolutamente equivocada, rentista, do presidente do Banco Central, que na minha opinião tem que cair, terei que sair onde ele está, ele não representa um novo modelo de economia, um novo projeto social de país, deveria cair. Concordo muito com a crítica feita pelo vereador Jean em defesa de uma política de juros que não privilegia o rentismo, e sim a produtividade, o dinheiro circulando, o país está travancado por conta de parte do sistema financeiro cruel e absolutamente predatório. Bom, quero falar aqui de uma notícia muito triste para Rio Preto, que foi veiculada no Diário da Região, em manchete, cumprimentar aqui a jornalista Josiane Teixeira pela matéria, em que a ineficiência na atenção básica fez com que Rio Preto perdesse recurso, além de amargar um dos piores resultados do estado de São Paulo. Entre os 633 municípios, Rio Preto já ocupou a posição de 617, melhorou um pouco agora, mas continua muito, muito ruim ainda. E isso se deve a uma política equivocada na atenção básica, isso reflete diretamente nas UPAs. UPA superlotada significa que a atenção básica não está funcionando, que a unidade básica de saúde, que a saúde preventiva, que a saúde da família não está funcionando bem, e a gente sabe que não está. Agora, o mais grave é o argumento da Prefeitura Municipal, que Rio Preto perdeu recurso, que os indicadores não são tão ruins, não, é que eles não conseguiram fazer a transmissão de dados para o governo federal. Isso é inadmissível, isso é muito sério. E para dar um exemplo concreto para vocês, de janeiro a maio deste ano, Rio Preto recebeu R$ 344 mil do governo federal. Mogi das Cruzes, que é uma cidade semelhante à nossa, em tamanho, recebeu R$ 667 mil. Então, nós deixamos de arrecadar, nesse comparativo simples, R$ 320 mil nesses últimos quatro, cinco meses. Essa política de transferência para a atenção básica acontece desde 2019. Então, ou seja, nós estamos deixando de arrecadar. Rio Preto fechou uma unidade básica, recentemente, alegando que não tinha recurso para manter aquela unidade básica aberta. Então, não nos restou outra alternativa, senão fazer uma convocação. Depois, o vereador Jean, que hoje ocupa o espaço de interlocução com o governo, deve se posicionar em relação a isso. Nós propusemos a convocação do atual presidente da EMPRO. É muito sério. Rio Preto precisa saber o que aconteceu. Nós estamos perdendo o recurso. As pessoas morrendo por falta de cirurgia, morrendo em leitos dentro de UPAs. e a prefeitura se dando ao luxo, o governo municipal, de não passar a informação correta para receber recurso. Isso é muito, muito sério, muito grave, porque revela a desplicência, a negligência do poder público com as pessoas que mais precisam. Então, nós vamos propor aqui um esclarecimento e, depois do esclarecimento, nós vamos tomar as medidas adequadas. Também aproveito o meu tempo para falar sobre mais uma invertida judicial que o governo municipal tomou no Tribunal de Justiça, mais uma ação promovida pela TEM, que é o Sindicato de Educação do Município. Quem eu cumprimento aqui na pessoa da Adriana e do Fabiano, combatentes, lutadores dessa categoria e mais, lutadores pela educação em São José do Rio Preto. Eu ouvi ainda um vereador aqui elogiar que Rio Preto recebeu algum prêmio pela administração da Rio Preto Preve. Aliás, Rio Preto recebe estranhamente prêmios de meio ambiente, de saneamento básico, essas coisas estranhas que ninguém sabe como é que é feito, qual é a régua, qual é a medida para ficar premiando. Mas a verdade mesmo, na saúde, naquilo que importa, Rio Preto ocupa uma das piores posições em saúde básica do Estado de São Paulo. Então, essa é a cidade real em que a gente vive. Peço até mais um minuto, viu, senhora presidenta, presidente ali. Essa é a Rio Preto de verdade. E eles perderam mais uma ação. Qual que é a ação dessa vez? A TEM entrou com uma ação dizendo que o prefeito estava fazendo aporte financeiro, tirando o recurso do orçamento para fazer aporte financeiro na Rio Preto Preve. Os aportes têm que ser feitos? Têm que ser feitos. Mas você não pode tirar recurso de verba carimbada constitucionalmente, como é da educação e da saúde. E o tribunal concordou e cedeu uma liminar que Rio Preto está fazendo transferência de recurso ilegal, tirando dinheiro da educação para colocar na Rio Preto Preve. E aí é óbvio que você ganha algum prêmio, você compra algum prêmio. Claro, você está fazendo tudo errado, você está tirando da educação, sendo que você tem que fazer concurso público. Mais da metade dos servidores hoje são terceirizados no município. Você tem que fazer investimento em concurso público, você tem que aumentar o número de servidores para aumentar a arrecadação da Rio Preto Preve e não fazer aporte financeiro ilegal como está acontecendo. Então, são coisas muito sérias que acontecem do ponto de vista administrativo. Mas essa é uma gestão incompetente para cuidar das pessoas e absolutamente competente para cuidar da imagem do governo. Porque, estranhamente, a imprensa às vezes faz uma matéria muito interessante, foi o caso essa da saúde, mas depois esfria, não relata, não aprofunda mais, não cumpre um papel de levar a informação a fundo. Então, é isso que acontece na cidade. Então, o prefeito, é isso, as coisas vão mal, a saúde vai mal, a educação municipal vai mal, nós vamos falar disso em uma oportunidade hoje. Mas uma coisa a gente tem que reconhecer, a propaganda do governo é muito boa. Então, é um governo que vive de maquiagens e mentira, muita mentira. E nós, aqui, estamos muito dedicados a revelar cada detalhe. Nós estamos aprofundando o estudo no orçamento, nós queremos saber cada centavo de educação como é que é utilizado, cada centavo da saúde, porque é necessário desmascarar uma gestão que atua contra o seu próprio povo. que vive de maquiagem, que engana, que você tem um centro expandido minimamente organizado, bem pintado, bem iluminado, e os bairros mais distantes absolutamente abandonados. As escolas públicas, muitas delas abandonadas, sem programa de reforma. Essa é a verdade sobre o governo Edinho Araújo. Felizmente, a TEM tem promovido essas informações por meio judicial. Tenho dito, senhor presidente. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti